Olá, cadastieros! Tudo bom com vocês? Comigo tá muito bom! Hoje nós estamos com o líder Jorge Lucas, diretor do clube Kyrios e também do nosso clube de líderes. Isso aí, hein, pessoal? Hoje iremos trazer um conteúdo pra você, desbravador que está cumprindo a classe de guia e também de agrupadas. Os 8 Remédios Naturais. Antes de tudo, nós precisamos saber as diferenças entre o remédio e o medicamento. E aí, Jorge Lucas, o que você tem a nos dizer? Bom, primeiramente a gente tem que entender que o medicamento é algo criado para o humano. São os produtos, as substâncias que a gente compra em farmácia e tudo que é industrializado, que tem o objetivo de curar ou tratar o ser humano. Já o remédio, não. Ele vai além disso. É tudo natural. O medicamento também é um remédio, porém, nem todo remédio é medicamento. Mas são coisas naturais, o qual pode curar e tratar o ser humano. Ok. Depois do que nós escutamos, nós sabemos que Deus deixou oito remédios naturais, que foram essenciais desde os primórdios da criação. Então, vamos começar pelo primeiro. Ar puro. Bom, o ar puro, todos nós, irmãos, respiramos ar, né? Espera que seja puro. Quais são os benefícios do ar puro? O ar puro, ele vai potencializar nossos pulmões, ele vai revigorar o nosso sangue, vai nutrir melhor o nosso coração. E sem oxigênio, todo ser humano morre. Em questão de segundos a minutos. Então, a importância do oxigênio, o ar puro, para fornecer energia para o nosso corpo. Qual a dica que você pode dar para que nós possamos aproveitar muito mais esse remédio? Bom, tem algumas dicas, né? Como a conhecida respiração diafragmática, que pedi para a Jair se fazer junto comigo, que é aquela que a gente vai respirar fortemente, deixar a barriga se expandir e soltar o ar. Então, a gente deve criar esse hábito, o qual vai expandir melhor os pulmões, fazer com que a gente absorva o melhor oxigênio e possa, sim, nutrir o nosso corpo com isso. Agora, tem outras dicas, como que é posições corretas para se dormir, o qual tanto vai trazer alívio para a nossa coluna, como vai melhorar a nossa respiração. Outra dica, tente ter uma casa arborizada, arejada, abra suas janelas, tente plantar flores, tudo que tenha a ver com a natureza, com as próprias árvores, plantas, produzem oxigênio que vão melhorar a nossa respiração. E os oxigênios delas certamente vão estar sendo um ar puro. O nosso segundo remédio é luz solar. Luz solar. Luz solar é outro remédio, outra ação que a gente... é quase inevitável, né? Anunciar à noite. Só que o que é? O grande conhecido que a gente dizem que o sol produz a vitamina D. Na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio com esse nome aqui. E como é? O sol, a luz solar, chega na nossa pele, então, com esse contato, o hormônio que tem dentro da pele vai gerando, vai se mudando, criando outras substâncias, o qual vai gerar a vitamina D que a gente conhece. Então, tem um pequeno mito na nomenclatura, mas sim, de fato, a gente vai conseguir a vitamina D e ela vai ter um benefício muito grande para o nosso corpo. Benefícios como ela vai ajudar no nosso sistema imunológico, ela vai ajudar a fortalecer os nossos ossos, vai ajudar nos processos metabólicos do nosso organismo, o qual vai facilitar a gestão de gordura, vai também ajudar no transporte de micronutrientes para o nosso sangue e tem outras coisinhas muito mais profundas da bioquímica que ela pode trazer. Viu, desprovador? O sol, ele não ativa a vitamina, mas ele ativa o hormônio. Fala mais sobre isso, mais ou menos. Bom, é importante a gente saber que todo nutriente, toda vitamina, a gente adquire com alimentação. A gente ingere, o corpo vai fragmentar e fornecer todos os tipos de energia para o nosso corpo. Então, não é uma vitamina que a gente está absorvendo, e sim, a transformação, de acordo com a luz, com o hormônio que tem na nossa pele, que vai gerar a vitamina. Então, tem os três raios, o UVC não atinge a nossa terra porque nós temos a camada de ozônio justamente para proteger. Porque se ela viesse aqui, seria altamente prejudicial. Agora, tem o UVA e o UVB que chegam aqui na terra e o UVA, em todos os momentos que o sol está aqui no horário, ele está atingindo todo mundo da terra. Agora, o UVB, ele tem horários de pico, de concentração, que os cientistas, todas as pessoas da área indicam entre 10 a 14 horas. Vocês vão ver algumas pequenas variações estendendo para mais tarde. Mas esse pico é o melhor momento que você pode adquirir o raio UVB, que é saudável, porque ele vai até a nossa primeira camada da pele, epiderme, diferente do UVA, que ele pode, ele altamente tem um grau inflamatório de queimar nossa pele, ele pode adentrar nas outras camadas e gerar um câncer, queimaduras e todos os problemas com a pele que a gente vê. Agora, o UVB em excesso também pode causar isso, principalmente porque o UVB vai estar no mesmo horário com o UVA. Então, a recomendação é o quê? Entre 10 a 20 minutos de banho de água por dia com o raio UVB. Então, já é o suficiente para você adquirir a vitamina, que é o produto de várias agregações entre a radiação e o hormônio que tem na sua pele. Então, não inventa de ficar muito tempo no sol ativar um desses hormônios e ter essa vitamina não, tá? Desprovador, não vai parecer um camarão não, hein? Terceiro remédio natural é a que eu amo, não vou mentir, amo, não estou com isso aí, já. Água. A água é a nossa melhor bebida que o ser humano pode tomar, né? Que foi dada por Deus, é a melhor substância benéfica ao corpo humano, ela traz uma série de benefícios ótimos para nós. Vamos ser água impura, né? Que aí realmente vai trazer um benefício. Ela vai ajudar na produção de energia, assim como o oxigênio, né? Mas ela vai estar ajudando as nossas células a produzir energia, ela vai ajudar na regulação temporal, regulação do nosso corpo, a regulação do nosso intestino, para quem tem presa de ventre, intestino preso, né? Tudo isso facilita. Ela vai ajudar na forma de transporte ao qual ela vai transportar diferentes substâncias de macro, micronutrientes que a gente adquire na alimentação e vai fornecer as células. Ela também faz parte da composição sanguínea, através do plasma. Ela ajuda na forma de limpeza do nosso organismo, ajudando na desintoxicação, levando substâncias maléficas, tóxicas, para os nossos rins, o qual eles vão filtrar e a gente pode secretar pela urina ou, às vezes, pelo próprio suor, né? E tem muitos mais outros benefícios do qual torna este remédio aqui algo perfeito e essencial para a nossa vida. Um fato bem interessante que nós podemos descobrir sobre a água é que o nosso corpo realmente é formado sobre uma porcentagem de água. Bastante. Mas, quanto, mais ou menos? É, tem umas variações, né? Quando nós nascemos, primeiro a gente já nasce em um meio líquido, né? Que é na barriga. Líquido apodótico. Isso, exatamente. E a gente já está adaptado com o líquido. E quando a gente nasce, o bebê, ele é altamente constituído de água, cerca de 90%. 90%. E a gente vai envelhecendo na nossa fase adulta, a gente chega a ter 70%. E quanto mais velho, a gente vai perdendo. É, pra 60, 50. Dependendo também da questão alimentar, da hidratação que a pessoa toma para si e das atividades cotidianas que ela faz, né? Que alguns podem fazer que ela se desidrate mais fácil e tudo mais. É por isso que ela fica bem fugadinha. Exatamente. Um dado interessante, mas agora eu quero perguntar pra você. Quanto de água nós temos que tomar por dia? Bom, tem a prescrição geral, né, global, que é cerca de 2 litros de água por pessoa. Agora tem a variação, né? Cada biotipo, o tamanho e o peso da pessoa vai fazer com que ela tome diferente. Então vai ter algumas pessoas que vão precisar tomar menos, outras mais. Agora, 2 litros geralmente é um básico suficiente. Mas tem cálculos pra isso. Você pode somar quantos quilos você tem vezes 0,35. Vou deixar alguns cálculos aqui. Que é 0,35 vezes o seu quilo corporal que vai dar um dado de litro e daí você bebe. E tem também o 0,04 que é uma constante vezes o seu quilo corporal que vai dar outra quantidade. Então você pode se fazer por ela e tomar uma sua vinda. quer saber quais remédios naturais que faltam? Então espera pra quinta-feira que vem. Fui!